mais um vídeo para vocês aqui no canal hoje nós estamos aqui na região de Itápolis eu vou mostrar a colheita aqui já passei ali por um pessoal ali colhendo procurar o empaiteiro e nós vamos mostrar para vocês como é que está a colheita aqui na região de Itápolis e eu tinha falado que vinha fazer aqui que estava bom aqui mas olha olha o tamanho do fruto que está aqui na região de Itápolis a morcote mas está miúda miúda caindo bastante já está passando um pouco do tempo mas está bucha em carga tem bastante mas olha o preço da caixa avulsa aqui R$2,50 colheita avulsa tem bastante olha o tanto pega uns pezão desse aqui bem carregado e ainda vai maior vamos lá deixa eu caçar o rapaz aqui para conversar com ele não sabemos se vai aparecer no vídeo não vocês são de tapinas então quanto está a caixa? R$2,50 R$2,50 quantas caixas dá para fazer? depende do acompanhador tem o acompanhador de R$75,00, o acompanhador de R$50,00 depende do momento que ele pega o pouco entendeu eu percebi que está pequeno o fruto desse ano né não deu graúdo em volta rapaz do céu eu passei sempre passo aqui na beirada aqui e eu vejo eu vejo essa fruta aqui ela sempre deu grandona e esse ano ela deu pequena e é tudo no bag ah sei ah se tira aqui então aqui já vai para a fábrica aí carrega no guincho quanto dá para a bag desse aí? tem balança no coisa ou não? ah o bag é R$650,00 R$650,00? R$650,00 tem bag e pega isso R$750,00 faz tempo que o senhor toca a turma? olha eu trabalhei na usina Bonfim com gente na turma dos mineiros trabalhei na usina Catanduva certo, o senhor trabalhou com gente na usina Bonfim que ano? olha eu entrei lá foi em R$77,00 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 eu trabalhei até R$82,00 sabe por que que eu estou falando para você? sei que eu toquei turma na Diamantina na Diamantina mas quem que é você? eu sou o André, André Mesquita o André Mesquita? é no Diamantina eu tinha turma com o Tavianinho lá o Taviano? ele morreu morreu? morreu ah rapaz do céu ele foi tatar manga para as netas dele entendeu? e depois o gaio quebrou e ele desceu desceu de ponta e o Taviano? morreu o Tavianinho, Mané Branco ele me dava o único daquele povo que está vivo acho que é só o Antônio e o Zé Adão pode aparecer no vídeo? opa pode? olha o que não é o Matador olha o Matador é dado de Itapinas também? é tira quantas caixas por dia? vai tirar umas 80 caixas umas 80? R$2,50 dá 80 R$2,50 dá R$2,50 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 rapaz ia dar uns troquinhos bons mas é trabalhado né? é trabalhado é trabalhado é trabalhado é isso que não é verdade tá miudinho né? o Cridão no tempo do Cridão você trabalhou lá é isso o Cridão o Nego Besse conheceu o Nego Besse? é eu tenho amiguinho meu irmão tá bom? como é que tá? levanta a cara aí pode aparecer no vídeo? é é vamos pular no YouTube tá bom? quantas caixas faz por dia? ah uns 3 bags 3? 60? R$2,50 R$2,80 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 se for catar laranja vai dar até fevereiro fevereiro? fevereiro vai dar uns 7,5 segundos nessa batida aqui olha aí a laranja já pega um pouco mais né? aqui tem uns pezinhos bonitos né? mas tem aquele que tava mais verde que não foi mexido então sobra muito e o pessoal derruba no chão? derruba no chão tá derrubando é tá caindo um pouco também a gente tá passando o Morcote né? a galera já tá bem passada o chão tem uns bergão rapaz esse é bergão de adubo ou de colheita mesmo? não, não o bergão de colheita normal ele é de 18 ele marca 20 caixas né? sei mas é de 18 caixas que o bergão não pega mais rapaz esse bergão aqui caramba como que o cara conseguiu encher isso aqui? caramba ele fica pulilado lá dentro pelo amor de Deus ele bergão mais pequeno não já vai a carga tá boa hein? tá boa aí ó vou pegar por baixo aqui ó bastante laranha mas tá pequeno tá pequeno hein? ô irmão, bom dia tá bom? como é que tá? bom não, tá tranquilo eu pego tá bom? tá bom ó olha lá será que os caras estão me conhecendo aí? algum trabalhou aqui comigo já ou não? não não essa é a baiana? o meu ganso tudo bem? tudo bem tá bom? o Daniel o Daniel o Daniel oi o paneleiro lá o paneleiro o paneleiro o paneleiro tá mais longe bom dia tudo bem? essa é a Ju Baiana ali é o marido dela tem a foto que ela vai aparecer no Instagram e aí irmão? não, vai ser no YouTube YouTube e Facebook vocês acompanham o Bolinha d'água lá no Face não? no Face não é o povo criou um grupo lá no Facebook lá bolinha d'água bolinha d'água eu vejo lá da Centro Sul é o povo posta bastante eu posto alguma coisa lá também é pouco mas mais é pro YouTube tudo de Itapinas? tudo de Itapinas tem um pessoal que trabalhou comigo aí de Itapinas aí não sei se qual é a turminha de Itapinas que trabalhou? que que ah do Pelé Pelé do Pelé era fiscal meu na época que eu quando eu tinha turma de corte de cana ah você tinha turma? é eu tinha turma de assim eu tomava era fiscal geral da turma de corte de cana e agora estamos aí estamos em outro serviço aí mas beleza obrigado pela participação de vocês viu na Bonfin eu trabalhei na Bonfin depois saí para o Tacatandu eu trabalhei no Serradinho eu trabalhei lá em Olímpia na Guarali aí depois voltei trabalhei no 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 as no 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 Bom dia, tudo bem? Quantas caixas dá um pé desse? Um pé de 8, 10, 5, 6, depende se for tirado Se tira um pouco, um pé desse aqui vai dar duas Mas tem os outros lá em cima que não consegue Pessoal acostumado a trabalhar no gancho Olha a altura desse pé aqui Daqui o senhor muda pra onde? Não no sítio dele, não nesse aqui, lá no bebedou Lá perto da tapinha Ah, o mesmo dono aqui? Que bom Obrigado aí pro senhor mesmo Meu nome é Valdir, mas ele me chama de Tico Mineiro Tico, Tico Mineiro Aí Então beleza Irmão Ela Não mostrei ela Tudo bem? Bem Como é que tá? Tá Na luta né? É Beleza Então tá jovem Tá aí pessoal, mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, curte, compartilha Se inscreve aí no canal pra nos ajudar a trazer mais vídeos pra vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau Tchau